Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e o vídeo de hoje, gente, é muito, muito, muito especial pra mim porque hoje eu vim falar pra vocês a respeito da minha penteadeira camarim. Então, meus amores, é com muita alegria no meu coração que eu venho falar pra vocês a respeito desse sonho que eu realizei. Era uma das minhas metas pro ano de 2017 e eu sou muito grata a Deus de ter conquistado essa meta no mês de fevereiro. Foi muito rápido, foi muito, muito assim, ó, gente. E agora é muito bom pra mim poder compartilhar isso com vocês. Por quê, gente? Por que que eu tô gravando esse vídeo? Primeiro, pra poder compartilhar com vocês essa alegria de ter a minha tão sonhada penteadeira. Lembrando, gente, que a minha penteadeira dos sonhos nunca foi a penteadeira camarim. Sempre foi aquelas penteadeiras mais princesinhas, sabe? Porém, gente, eu percebi que se eu tivesse a penteadeira camarim, ela me ajudaria na gravação dos vídeos porque melhoraria a minha iluminação e várias outras coisinhas. Então, eu optei pela camarim e eu tô muito apaixonada mesmo, gente. De verdade. E aí eu resolvi gravar esse vídeo também por outro motivo, motivo principal na realidade. Pra dar dica pra vocês, gente, da loja que eu comprei e o preço que eu paguei, gente. Porque, na realidade, eu nunca imaginei que eu conseguiria comprar uma penteadeira camarim, toda bonita, assim, do jeito que ela é, por menos de 650 reais, gente. Porque sempre que eu ia pesquisar, eu encontrava aqueles valores enormes, sabe? Tá certo que a minha penteadeira é daquelas mais simples, ela só tem três gavetas. Normalmente, as de mil e tralala, elas têm 11 gavetas, elas têm aquele vidro aqui em cima que mostra o que tem dentro da gaveta, enfim, gente. Eu sei disso, mas eu achei que, pelo jeito dela, assim, ela foi ainda muito barata. Então, eu quero deixar a dica pra vocês da loja que eu comprei, que foi na Atrativa Shop. Eu vou colocar aqui pra vocês. Gente, eu peguei essa diquinha dessa penteadeira maravilhosa no canal da Jéssica Tainara, que é uma menina maravilhosa, que faz vários vídeos de do-it-yourself. Eu sigo ela há um bom tempo. E aí eu vi um vídeo que ela mostrou a penteadeira e tudo mais. E, gente, eu enlouqueci. E eu usei, gente, o cupom de desconto da Jéssica, que eu vou deixar aqui embaixo escrito no box de informações pra vocês também, tá bom? Tomara que se você for comprar essa penteadeira ou qualquer outra coisa do site, você consiga usar esse cupom de desconto, porque ele dá 5% de desconto. E eu consegui uma média de uns R$40,00 de desconto. Tá certo que eu consegui R$40,00 de desconto e foi mais ou menos R$40,00 o frete. Mas, pelo menos, de todo jeito eu economizei. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, essas luzinhas assim, meu Deus, que lindo! Agora eu vou mostrar pra vocês aí um takezinho da montagem da penteadeira, tá bom? Pra vocês acompanhar um pouquinho como que foi no dia que a gente montou. E aí 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 E no site, gente, tava falando que ia chegar em, tipo, 25 dias úteis e tudo E chegou muito mais rápido do que isso, eu fiquei bastante feliz. E, gente, eu vou falar aqui pra vocês outro ponto super positivo a respeito da penteadeira, do site, enfim. Como não vem montador, eles têm vários vídeos na internet ensinando a montar os móveis da loja Atrativa Shopping. Então, eu achei isso maravilhoso, gente. Tem um canal aqui no YouTube que ensina o passo a passo. Então, meu marido montou com um pouco mais de facilidade, sabe? Aí, gente, quando eu vi isso aqui montadinho, pensa no meu coração. Ah, meu Deus, que lindo! Foi, gente. E eu tô muito feliz mesmo de poder compartilhar isso com vocês. E agora eu tô toda animada, né? Porque eu vou redecorar todo o cantinho aqui. Já tô mudando tudo. Eu coloquei a penteadeira onde tinha um outro móvel meu. Então, eu mudei muitas coisas aqui. Eu vou redecorar. Então, dessa vez, eu vou trazer vocês pra bem pertinho de mim. Eu vou gravar toda a mudança daqui do cantinho. Infelizmente, eu não gravei como ele era antes. Mas, a partir de agora, as novas mudanças e tudo mais, vocês vão acompanhar porque eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? E todas as informações eu vou deixar aqui embaixo no box de informações. Eu espero que, através desse vídeo, você possa conseguir comprar a sua penteadeira, realizar o seu sonho. Algo pra mim, assim, de mil, mil e quinhentos, às vezes quase dois mil reais, era quase impossível pra mim, pra eu poder conseguir realizar esse sonho. Então, quando eu vi essa penteadeira, ela foi mais acessível pra mim. Então, foi mais fácil pra conquistar e realizar o meu sonho. Então, talvez aí, pra você, seja da mesma forma, né? Às vezes você sonha, às vezes você quer, só que é muito caro. Então, nesse caso aqui, vai ser muito bom pra você e eu te garanto que você vai amar. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado dessa dica, amiga. Leva pra tua vida. Se você conhece alguém que quer muito comprar uma penteadeira, mostra esse vídeo pra essa pessoa, compartilha lá no seu Facebook, marca suas amigas tudo que quer uma penteadeira, porque agora o sonho vai ser real, vai se tornar realidade. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei, se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo. Eu vou colocar aqui as minhas redes sociais pra você me seguir. E quando eu não tô aqui no YouTube, eu tô sempre por lá, tá bom? Um grande beijo no cora de vocês. Tchau, tchau.